Salve jovens, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, começando mais um vídeo, estamos a caminho do tiozão ALM621Full, está eu e a senhora 11-0108, estamos retirando as peças para, se eu não me engano é para CB650 ou para GSR, é uma das duas aí, que vai receber essas peças, ai meu filho, e eu não levo direito onde é, mas vamos, vamos, é para o carro, não, para o carro, é, aqui mesmo, e ai amor, ai, não estou nada, já achei já, não entendi, não entendi, lá você me explica, a chave Zeynei, então CT aqui, a Dardinho, estou falando, não conheço direito, está aqui embaçado, oi, ahhh, oi, eu vou pegar lá, ó, um tapinha de óleo, uns sliders, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo.